Começamos as nossas entregas hipersorte aqui em São Mateus do Sul, onde vamos fazer a entrega do primeiro prêmio do último domingo, 10 mil reais, que saiu pra ele o Renan Bronowski da Vila Pinheirinho, que tá contente, hein, meu amigo? Tô muito contente, porque é um prêmio que vai ajudar bastante. E conte pra gente o que você vai fazer com essa premiação. Eu vou pagar as mensalidades da minha faculdade, que eu tô fazendo, que é a enfermagem, que é a União, e vai me ajudar bastante, porque daí eu vou poder ficar uns 10 meses sem me preocupar. Então, preparado agora pro momento que eu vou pedir pra equipe passar pra gente o cheque. Segura lá que é teu. Pesado, né? Mas mais pesado vai ficar a conta agora, que 10 mil faz a diferença com o hipersorte. Aquela mensagem de ganhador pra quem tá acompanhando a gente. Acredita e confia que um dia a sorte vem? Acredita e confia que vem mesmo. Eu não acreditava e ganhei mesmo assim. Você não acreditava agora aquela mensagem, então, de o que precisa pra mudar isso? Confiar acima de tudo, continuar adquirindo? É, se não comprar, não ganha, né? Então tem que continuar comprando e confiar que um dia vai. Olha só que maravilha! Essa é a mensagem do feliz ganhador, que confiou, acreditou, continuou adquirindo e ainda ajudou a Pai Brasil. E agora, Ed faz parte da família hipersorte com 10 mil na conta. Chegamos em Palmeira, onde vamos conhecer o ganhador do segundo prêmio do hipersorte do último domingo. Ele, o senhor Tiago André Cunha, que ganhou sozinho 14 mil reais e ele é aqui do centro da cidade. Tá contente, meu amigo? Muito contente, bem feliz. E me conta, o que você pretende fazer com essa premiação? Porque 14 mil reais, dá pra dizer que vem numa boa hora. Sempre vem, né? Sempre vem numa boa hora. Tem uma listinha ali de prioridades, né? Mas vai dar pra fazer bastante coisa. Então, preparado agora pro momento especial, que é de pegar o cheque? Sim, vamos lá. Então, vamos lá, equipe. Alcança aqui pra gente. Me ajuda. Vai ajudar o Pai aqui a segurar, né? Olha lá. E é dele! Ganhou o cheque! É 14 mil reais na conta. Mensagem de ganhador pra quem acreditou, confiou no hipersorte. Tá aqui, com a conta recheada e ainda ajudou a Pai Brasil. Muito bom. É, principalmente ajudar, né? Ajudar a Pai, né? Ajudar as instituições que precisam. E o prêmio é sempre bem-vindo, né? Que maravilha! Com certeza! Você aí que tá acompanhando, então, faça como ele, que é o feliz ganhador. Tá com 14 mil reais na conta e ainda ajudou a Pai Brasil. E daqui nós vamos conhecer, então, os prêmios do próximo domingo. Comprando o hipersorte e cedendo o direito de resgate, você pode ajudar a Pai Brasil. Realização. Capemisa. Capitalização.